Ela tava certa, eu não aprendi a amar Até encontrar você Meu quadro perfeito É a minha galeria de arte Fábio 22, baby Eu juro Faria um quadro com o rosto dela Eu botaria na minha sala só pra admirar pelas manhãs O seu sorriso é algo inexplicável, baby Me faz sentir que eu posso ser Algo melhor que eu era antes Essa cidade me lembra você Deve ser o tempero do pecado Com o sabor da liberdade que encontro o oceano Tentei beber pra esquecer Amores passados que na realidade Não passaram de enganar Ela não é Cleópatra, mas seu tecido é egípcio Vestindo todo o seu corpo, o que é algo tão magnífico Palavras são tão difíceis para descrever o seu gosto E eu já sei que essa gata pensa pela expressão do seu rosto Já tive várias oportunidades perdidas por falta de maturidade No telefone deixava a chamada perdida por falta de tempo Já magoei quem me deu lealdade Não deu sem nenhum tempo, apaga as feridas Tive meus erros, mudei de fase até deparar com você na minha vida Não acredito que seja à toa Sinto vontade e além da vontade quando nós se beijos Sentiu? A vida passa como o tempo voa Se o valor tá no amor, eu vou me jogar de cabeça Coelho que é a música Sei que bau ela não tem Sei que bau ela não tem Me deixa bem Tem que ser você, meu coração canso de rá Rala toca fogo na Mary Jane Sei que bau ela não tem Sei que ela tava certa, eu não aprendi a amar Sei que ela tava certa, eu não aprendi a amar Será que é um sinal? Espero que cis Já faz um tempo que a mente e o coração te desiste Você não acredita Tá certa, vamos com calma Não tenho pressa, você também Me tem na palma Fazer amor com ela é sempre uma aventura Faz o céu ficar mais perto Sem nós sair do quarto Que magia é essa? É nada, ela me jura Acorda tão linda, agarrada nos meus braços Sei que bau ela não tem Me deixa bem Tem que ser você, meu coração Cansou de rala Rala, toca fogo na Mary Jane Sei que bau ela não tem Sei que ela tava certa, eu não aprendi a amar Sei que ela tava certa, eu não aprendi a amar Sei que ela tava certa, eu não aprendi a amar Ah, 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 ah oh Ah, 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 ah Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma